Oi gente, tudo bem? Eu resolvi fazer um novo vídeo pra vocês com o mesmo tema de um vídeo que vocês amaram, que foi um vídeo de faça você mesmo. Foi um brinco de festa que eu fiz em EVA e vou deixar o link pra vocês, pra quem não viu, poder acessar. E dessa vez eu resolvi fazer um brinco diferente, que foi inspirado em nada mais nada menos do que a nossa moça maravilhosa Camila Coelho. E assim, deixe nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo pra que eu faça mais vezes. Eu queria agradecer também vocês que se inscreveram aqui no canal, gente, vocês que interagem deixando comentários. Muito obrigada! Fico muito feliz de ver o canal crescendo. Dessa vez eu consegui trazer o nome da loja que eu comprei as peças pra fazer este lindo brinco. Vou deixar aqui embaixo o endereço da loja, tá? Que vende as peças. Gente, esse brinco, quando eu vi na Ludora Boutique, que é onde a Camila Coelho tem uma linha também de acessórios, eu achei super caro. Ele é tipo uns 300 reais e o meu, gente, o meu é um genérico, que ficou em torno de 20 reais. Eu aproveitei alguns materiais que eu já tinha em casa, como por exemplo, a folha de EVA, tá? Eu já tinha ela. E facilitou bastante pra eu poder fazer, porque no último vídeo que eu fiz o brinco, eu comprei uma folha enorme e essa folha durou. Comprei também o pininho do brinco, tá? Rastinha, então sobrou. Estão querendo ou não, gastei menos que 20 reais. Devo ter gastado uns 15 reais pra fazer esse brinco. Gente, é um brinco super leve, tá? E dá pra você fazer de N maneiras, tá? Já me perguntaram aqui no canal onde eu busco minhas inspirações, como que eu faço pra criar. E, gente, super simples. Eu costumo usar o Pinterest pra poder buscar algumas inspirações. Uso também o Google mesmo, gente. É só você jogar lá Max Brinco das Famosas, que aí você vai ver vários modelos. É super fácil. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre esse processo criativo, como que eu faço pra criar, pra ter ideias, é um vídeo bem legal. Você pode deixar aqui embaixo nos comentários também, que eu farei com muito prazer. Então, chega de falar, né, gente? Se você quiser ganhar agora no canal, não deixe de se inscrever e deixar seu like, tá? Então, vamos lá aprender. O primeiro item que nós vamos precisar é uma folha de EVA da cor de sua preferência. Uma tesoura. Esse EVA vocês encontram em papelaria, tá, gente? Um estilete, que a gente vai fazer o acabamento do brinco por ele. Cola. Eu estou usando essa cola de silicone. É uma cola fria e ela é transparente. Ela faz uma baguncinha, mas é muito boa. Pininho pro brinco. Você encontra na loja que eu deixei o endereço aqui pra vocês. Pedras, tá, gente? De acordo com a cor, o estilo do brinco que você vai fazer. No meu caso, eu comprei preta e esse tom de verde, que é um verde muito bonito. Elo. O elo, ele serve... São aquelas argolinhas que servem pra você ligar uma parte do brinco na outra. Primeiro passo, você vai separar as pedras pra começar a montar seu brinco no EVA antes de colar. Primeiro você elabora a estrutura do brinco pra depois você colar, tá, gente? Nesse caso, como eu já tinha feito o outro, eu deixo ele ao lado pra eu poder fazer o outro lado igual. Parte, ela fica assim. Não reparem essas colas que ficaram marcadas, porque quando você usar o estilete e depois que secar, ela desaparece. Pra que nós vamos usar esse lápis, gente? Esse lápis, ele serve pra você marcar um espaço onde você vai fazer o furinho pra poder colocar o elo que liga essa parte do brinco na outra parte. Agora, vamos começar a fazer a segunda parte do brinco. Então, vamos começar a fazer a segunda parte do brinco na outra parte do brinco. E a gente repete o processo da marcação, tá, gente? Porque a gente tem que marcar um espaço tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, que é onde a gente vai ligar o elo, né, uma parte na outra. Vamos recortar. Gente, espera mais ou menos o prazo de duas horas pra poder fazer esse recorte pra não soltar nenhuma pedrinha e não te atrapalhar. Depois que secar, a gente vem com o estilete, porque é mais fácil e vai tirando os cantinhos, né, os excessos do EVA pro brinco ficar mais bonito, com um recorte mais interessante. Agora, nós vamos pegar o pininho do brinco e fazer um furinho naquelas partes que a gente deixou de sobra, tanto na parte de cima quanto na de baixo, pra gente poder ligar um brinco no outro com o elo. Música Depois que o brinco estiver seco, bem sequinho, vocês vão colar o pino na parte de trás dele. Quando você for colar, pressione mais ou menos uns 30 segundos pra poder fixar bem. Bom, e é isso, gente. Aí o seu brinco está pronto, depois você tira os detalhes, né, o excesso que tiver de EVA, você vai tirando conforme você sentir essa necessidade. Gente, vocês conseguiram ver como é fácil fazer esse brinco? É muito rápido. Uma dica que eu dou pra vocês, se estiverem com a unha feita, gente, não mexa com essa cola de silicone, porque é uma cola que gruda e tira o esmalte todinho da unha. Foi o que aconteceu comigo, mas assim, sem problemas, porque eu já ia fazer a unha mesmo. Então, fica essa dica aí. E, gente, esse é o resultado do brinco. Eu achei que ele ficou maravilhoso, um preço muito bom, né? E assim, dá pra você sair à noite, arrasar. Pra você que não assistiu o último vídeo que eu fiz do brinco de festa em EVA, eu vou deixar o link dele aqui pra você também assistir, conferir. Ele ficou bem legal. E, gente, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram, se vocês curtiram. Se vocês fizerem em casa, também quero saber, tá, gente? Por favor, me conta, porque eu também gosto de aprender com vocês. Então, vocês deixem foto aqui, me mandem mensagem. Se tiver dúvida, será um prazer esclarecer pra vocês. E é isso. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.